O último fim de semana foi especial e inesquecível para 16 crianças doentes do Instituto de Oncologia do Porto. Na companhia dos familiares, durante dois dias, com a permissão dos médicos, saíram do ambiente hospitalar e partilharam momentos únicos de lazer numa iniciativa organizada pelos pais do Super T, o menino de Lordelo, que faleceu vítima de cancro e que gerou uma onda de solidariedade no início deste ano. Estiveram em Guimarães e também em Viana do Castelo. O Super T Acredita em Ti foi um mote para a união entre pessoas a quem a doença surpreendeu, mas que partilham receios e expressas. Este fim de semana surgiu uma ideia de proporcionar às crianças do IPO uma alegria fora do contexto em que eles normalmente passam o fim de semana, que é fechados em casa, normalmente nunca podem sair de casa quando estão em tratamentos, passam as semanas nos hospitais, os fins de semana em casa, então sentimos necessidade de os deixar ser normais, espalhecer um bocadinho. Para além das crianças, este também é um fim de semana diferente para os pais, também é importante? Sim, é bastante importante. É um fim de semana em que os pais podem se abstrair de toda a problemática que têm durante a semana podem libertar um bocadinho o stress de tudo o que passam no hospital. Acima de tudo, os pais do Super T quiseram proporcionar dois dias diferentes a um grupo de crianças que têm por rotina as idas diárias ao IPO para os respectivos tratamentos. É o caso de Tânia Moinhos, mãe de uma criança paciente no Instituto Português de Oncologia, para quem esta experiência foi uma agradável surpresa. São momentos de convívio que nos fazem esquecer os momentos mais difíceis quando estávamos todos juntos numa condição diferente e o sair do hospital, o estar num contexto de amizade e de visita é sem dúvida algo muito importante e que raramente isto acontece. É um momento de distração também para os pais? Sim, os pais têm a oportunidade de conversar todos juntos, porque os miúdos também estão todos juntos em convívio e é muito bom, sem dúvida. Estamos muito gratos pela oportunidade. O Super T acredita em ti, evento que passou por Guimarães antes de seguir para Viana do Castelo. No sábado de manhã, o grupo teve a oportunidade de visitar o castelo em Passo dos Ducos de Dragança, num percurso acompanhado por duas guias turísticas que se associaram à iniciativa. Posteriormente, a comitiva seguiu viagem para a capital do Alto Minho para uma tarde com muitas atividades na escola secundária da cidade, terminando o dia com uma sessão de bullying. Obrigado. 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 Obrigado.